Cabo Oliveira, seis dias de festa na cidade de Lima Campos em comemoração a Raial aqui da cidade. Como foi aí esses seis dias? Foi tudo tranquilo em questão da segurança? Positivo, foi dentro da normalidade. Apenas há pequenos delitos, mas que nós conseguimos solucionar. Apenas no último dia, que foi do sábado para domingo, que já na madrugada, após o evento, teve um assalto a um cidadão que vinha empurrando sua motocicleta, estava com sua esposa, e um elemento o abordou querendo a moto, só que a moto dele estava com defeito e não conseguiu levar a motocicleta. Apenas levou a chave e tomou dois celulares, um da esposa e o do marido. Em seguida, fomos acionados por um colega, que havia acontecido este assalto. Aí, prontamente, a guarnição foi até o local e, mais na frente, esse próprio cidadão que veio nos avisar, informou que tinha avistado eles dentro de uma residência. A guarnição chegou no local, deparamos com a porta semiaberta, aquela porta de rolar, e quando eles avistaram a guarnição, eles começaram a dispersar dos celulares. Só que nós observamos e adentramos na residência. Encontramos dois celulares, uma arma de fogo, calibre 32, temos voz de prisão, conduzimos para a DP, encaminhamos para a regional. E o procedimento desses meliantes agora? O procedimento é o flagrante da arma de fogo, comprovando que os mesmos têm envolvimento, vão responder pelo assalto. É uma dupla. Um deu apoio de motocicleta e o outro efetuou o assalto. Um é de Coroatá, o outro é de Lima Campos. Mesmo com tudo isso, ser dias de festa na mais tranquila paz? Positivo. Graças a Deus, só tudo em paz. A organização foi bem feita mesmo. A segurança, tinha bastante segurança particular, guarda municipal, polícia militar, foi tudo na tranquilidade. E aqui na cidade de Lima Campos também foi detido uma pessoa acusada de ameaçar a tia com a tesoura. E essa história procede? Positivo. Ameaçou os familiares, na madrugada de sábado a domingo, a guarnição foi até o local, só que o mesmo tinha evadido. E no dia seguinte a guarnição retornou à residência, encontrou o elemento na casa e efetou a condução encaminhado para Pedreiros. Qual o procedimento dele agora? O procedimento dele é a civil que vai fazer o procedimento, nós não sabemos o que aconteceu, o que vai acontecer com ele. E o mesmo, já tinha passagem pela polícia? Eu não sei informar, não sei informar se ele já teve. Eu sei que os familiares informaram que ele é usuário de droga, aí ele perturba muito a vida dos familiares. Obrigado. Obrigado.